Vamos jogar aqui Last Epoch com Amigo, é bem simples na verdade, o que você vai fazer é apertar aqui o H dentro do jogo Você vai vir aqui e vai clicar em adicionar amigo, escreve aqui o nome dele e clica em adicionar amigo Ele vai aparecer aqui na lista de amigos online, se ele estiver online E aí você vai clicar aqui no negócio dele e clicar em convidar para o grupo E aí ele aceitar lá, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida e deixe o like, se inscreve e até mais